Ela terminou comigo faz um mês já empreendeu Fudeu, 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 fudeu Acabar minha outra bala das amigas que quer eu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Segura a pancada Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar É buba na zona de casa Vou atrás das forças Quero uma chorrada Neste dia de balada Conversa de braça Essa dona de casa É buba na zona de casa Vou atrás das bocas, quero pra chorrar E hoje é dia de ralada, com as outras de trás É puro, barbada, onde é de casa Vou atrás das bocas, quero pra chorrar E hoje é dia de ralada, com as outras de trás DJ Roberto Cidês, em DVD Sempre tem um só objetivo Fazer a galera dançar Ela caminhou comigo, faz um dançar e prendeu Budeu, budeu, budeu Já tava em outra bala, com as amigas que quer eu Budeu, budeu, budeu Elas vão provar, hoje gosto que tu perdeu Elas vão provar, hoje gosto que tu perdeu Elas vão provar, hoje gosto que tu perdeu Elas vão provar É puro, barbada, onde é de casa Vou atrás das bocas, quero pra chorrar E hoje é dia de ralada, com as outras de trás É puro, barbada, onde é de casa Vou atrás das bocas, quero pra chorrar E hoje é dia de ralada, com as outras de trás É puro, barbada, onde é de casa Vou atrás das bocas, quero pra chorrar E hoje é dia de ralada, com as outras de trás É puro, barbada, onde é de casa Vou atrás das bocas, quero pra chorrar E hoje é dia de ralada, com as outras de trás É puro, barbada, onde é de casa Vou atrás das bocas, quero pra chorrar E hoje é dia de ralada, com as outras de trás E hoje é dia de ralada, com as outras de trás E hoje é dia de ralada, com as outras de trás Legenda por Sônia Ruberti